Oi, tudo bom? Aqui é a Erika da Orquídeos Vicia. Vou te mostrar um pouco das plantas que estão nesse final de semana, floridas, aqui na loja. Tá um pouco contra a luz, mas vamos lá, vamos mostrar aqui o que a gente tem aqui. Olha o sapatinho florido agora. Você vê que esse sapatinho agora, ela tem esse detalhe de pinta, né, aqui na pétala. Tem esse sapatinho, depois eu mostro os licastes. Esse daqui que é o Fragmipedion, né, que tem essa barba bem comprida. E esse daqui é um outro sapatinho, olha que bonito, também é mais escura, né. E o interessante desses sapatinhos é que a folha, ela é pintada também, ó. Ela tem uma capa bem escura, tá bem bonita mesmo esse sapatinho. E aqui são as licastes. Híbrido, skinnery com alma de minha alma. E essa é a mais rosada. Agora começa a florir, é uma planta terrestre, pra quem gosta de orquídeas terrestres, muito fácil cultivo. É esse daqui, ó, é o Faius. Olha que bonito. Ela tá com duas hastes, a folhagem bem larga, plantada no substrato. É, não terra, mas eu gosto de colocar aquele substrato de, é, chama substrato pra vaso mesmo, né. Não terra, é substrato composto. Então a planta, ela fica mais leve e sempre levemente úmido. O ambiente, se você deixar um ambiente próximo à samambaia, ela fica com as folhagens bem bonitas. Se deixar ela no sol, a folhagem, ela fica mais, mais, mais amarelada. Mas floresce bem, dos dois jeitos. É o capuz de freira, o famoso capuz de freira. Olha que bonita, né. Aí ela tá formando ainda os botões. E fazer um canteiro nesse ambiente mais, mais sombreado, ela fica muito bonita. Esse é o Faius. Agora a gente tem ainda o finalzinho da florada da Felogine Cristata. Né, que dá esse burbinho que parece um tomate. E algumas coisas de dendróbio, espécie, começa a florear agora. Essa aqui é o dendróbio, é, dendróbio gold chimiditiano, né. Que ela dá pouca flor, porque aqui é muito quente. Mas ela bem carregada, nossa, fica muito bonita. Ela dá esse cachinho de flor rosa. Zigopétalo muito perfumada. Essa aqui é o crinito, outro zigopétalo. Você vê que é muito parecida, mas essa aqui é a flor mais arredondada. Essa é da família da Comanara, florindo. Olha o sapatão, né. Um sapatinho grande. Ela tem uma capa grande aqui, ó. Toda pintada, muito linda. E algumas Miltônias florindo. Essa daqui é a espécie, Miltônia Wesley. Muito perfumada. Ela tem um perfume doce, adocicado. De longe a gente sente perfume. Essa é a espécie. Essas demais são híbridas. A gente chama de Miltônia colombiana, né. Ela não vai em local quente, tá. Só local frio. E aqui mais algumas outras, né. Um pouquinho mais do meu primeiro amor. E agora no inverno, pra quem gosta de plantas ornamentais, são as lavandas. Lavandas tudo soltando haste agora. Sol pleno que ela gosta. Aqui na sombra ela sofre um pouco, né. Mas agora é a época da lavanda.